Sari, deixa-me aqui compreender, após a sua visita ao atual Presidente do Partido Unita, deixou, ou seja, sentiu um afastamento de algumas pessoas? Eu não deixei nada, entende? Sentiu que as pessoas se afastaram? E eu, Sari, vou continuar a ser eu, a pensar por mim e a fazer aquilo que eu quero fazer, ok? O que eu te disse foi, depois desse facto, que é verdade e que aconteceu, e se tivesse que acontecer de novo, eu vou lá e vai acontecer outra vez, por cada altura, nós temos que ter a noção de que podemos ser do 1º de Agosto, do Petro, do Cabo de Corpo, do Sagrado da Esperança e podemos nos dar todos bem, faz a entender? E somos todos angolanos, o que eu quero dizer é, depois disso, determinadas pessoas deixaram de atender o telefone, deixaram de ligar e determinados convites deixaram de ser feitos, é só isso. Agora, acreditamos que é necessário tu teres pessoas que passem por isso, para que outras pessoas amanhã não venham a passar por isso? Óbvio. Estás a ver? Hoje, para nós estarmos aqui com essa Rádio Platina Online e podermos falar assim, se calhar houve pessoas que deram a vida, que foram mortas, que foram presas, para hoje podermos falar assim. Você está na Platina!